Os profetas do Senhor, nessa nação e aqui em Brasília, nós somos aqueles que estão trazendo a presença do Senhor. Existe uma festa muito grande acontecendo aqui ao redor, mas nós decidimos hoje trazer a presença do Senhor para esse lugar. Quantos estão dispostos a trazer, a atrair a presença do Senhor aqui para esse lugar? Diga Senhor, eu quero trazer a tua arca, com alegria, com festa, com júbilo, se não se crê, libera e um brado! Diga Senhor! 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 Já me preparei Porque há muita presença E como a multidão Eu vou te ser a verdade Com a luz e com dança Não sabe nada aqui Não sei o que fazer E não merece Se aqui eu soçarei Se aqui eu soçarei Eu sinto o que for Eu me obrigarei Eu sinto o que farei Que anjo do Senhor Meu Deus, não posso me conter Aleluia Eu vou te ser a verdade Me alegare, cantirei Tocamos a presença Me alegare, cantirei Tocamos a verdade Me alegare, cantirei Tocamos a presença Me alegare, cantirei Porque te amo, Senhor Eu... Dr. O nome O nome a serrugur Beza Que anjo Como a lua Espera que anjo Eu me importo Tocamos a presença Empatirei Sente Tocamos E dançarei Eu te palparei, eu te palparei, eu te palparei, Deus que Deus se engove em mim Me matarei, eu te palparei, e eu te palparei, viante o Senhor, ó meu Deus, não posso me comer Eu te palparei, eu te palparei, eu te palparei, eu te palparei, eu te palparei É o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer.